Música Olá pra você internauta ligado no canal Nova Visão TV Nós voltamos pra vocês com mais informações, informações policiais Encontrada uma mulher que havia sido sequestrada na cidade de Aragarças Infelizmente encontrada sem vida A polícia civil da cidade de Aragarças conseguiu prender um casal Que sequestrou uma senhora na cidade de Aragarças na madrugada do dia 26 Trata-se de Juscelia Alves dos Santos de 42 anos Essa que aparece aí nas imagens da Nova Visão TV E ainda do seu companheiro Louresvaldo Francisco Rocha de 47 anos Ambos planejaram roubar e sequestraram Elza Aparecida Flores dos Santos de 65 anos De acordo com o que foi apurado Juscelia havia planejado roubar o carro da vítima Um eco-esporte E para tanto contou com a ajuda do seu companheiro O Louresvaldo No dia acordado ambos chegaram até a residência da senhora Elza Amarraram-la e colocaram em seu próprio veículo Em seguida Juscelio e Louresvaldo pegaram a BR-158 Que dá sentido Barra do Garças A cidade de Nova Xavantina Onde entraram em uma estrada vicinal E com um torniquete Conseguiram asfixiar a vítima E logo em seguida esconderam o corpo em um matagal Com o desaparecimento da vítima as diligências por parte da Polícia Civil da cidade de Aragarças começaram Onde foi apurado que Juscelia juntamente com Louresvaldo estiveram na residência da vítima um dia anterior ao fato Na sequência a equipe da Polícia Civil conseguiram encontrar Juscelia e Louresvaldo na residência do casal Onde encontraram vários pertences da vítima No entanto o casal havia negado qualquer envolvimento no caso em questão Foi então que a equipe conseguiu levantar o histórico da tornozeleira de Louresvaldo Onde conseguiram encontrar que o mesmo respondia pelo crime de homicídio Nesse momento Louresvaldo indicou a região onde estaria o corpo da senhora Elza Diante disto, Lucélia e Louresvaldo confessaram o crime Dizendo que o objetivo era simplesmente roubar o carro da vítima O casal inclusive já estava em negociação com o veículo roubado O delegado da Polícia Civil, titular da cidade de Aragarças, Dr. Ricardo Galvão Ainda contou com o relevante apoio das Polícias Militars de Barra do Garças A Aragarças, a equipe Ari e com o sistema penitenciário de Barra do Garças Por ora eram estas as informações aqui no seu canal Nova Visão TV A gente volta a qualquer momento com mais informações para você Nova Visão TV é a TV que você vê através da NET Nova Visão TV Nova Visão TV